Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, hum Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, hum Toma, flexiona o joelho Vem, gosto de te ver sentar Não esquece